Fazer oferta para o nosso lead. Se tudo correu bem até aqui, é a hora que ele vai te perguntar Doutor, quanto que custa o seu serviço? Tu evoluiu da maneira como tem que evoluir, você vai chegar nesse ponto em que ele pergunta. E se ele não perguntou, faça a você a pergunta. Se você tem mais alguma dúvida, abre a janela para ele te perguntar quanto é que custa. Aí tu vai fazer oferta. A oferta, ela tem uma técnica para fazer essa oferta. A primeira coisa é construir a percepção de valor. A gente sempre fala isso. Como é que constrói a percepção de valor? Explicando o que tu vai fazer. A construção de valor, ela se constrói a gente explicando para o nosso lead o que a gente vai fazer naquele trabalho. O que ele vai receber em troca do pagamento que ele vai fazer. Só que antes de falar de preço, ele precisa entender a compreensão e a amplitude do nosso trabalho. Então a gente vai fazer a demonstração detalhada do serviço. Ainda que seja um atendimento presencial, eu vou listar isso para ele e vou mostrar escrito no contrato. Na hora de preencher o contrato, vou virar a tela para ele e vamos digitar junto o que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, a gente vai colocar itens na demonstração detalhada do serviço. A nossa proposta para representá-lo nessa causa e pedir a suspensão do leilão do seu imóvel de forma urgente, isso aqui é importante destacar, ou seja, eu vou ter que parar de fazer outras coisas para dar atenção para você e que você necessita essa atenção agora. De forma urgente, com posterior confirmação em sentença, obtendo-se a anulação do leilão. Pode botar até assim, anulação definitiva do leilão. Irá contemplar o seguinte serviço. Aí, claro, aqui você vai adaptar de acordo com o caso concreto. Se for uma anulação direta, porque o imóvel já foi leiluado há algum tempo atrás, você vai colocar aqui anulação. Se foi uma suspensão somente e não tem anulação complementar, depois o serviço não vai continuar, você vai colocar só a suspensão. Beleza, aí você vai listar o serviço para ele. Auxílio na obtenção e organização dos documentos, análise da melhor estratégia a ser utilizada, análise de todos os editais do leilão, você vai ter que buscar os editais para ver se aplica a tese do edital, organização das informações, depois, elaboração da ação anulatória, de espaço urgente com o juiz para a obtenção da liminária, que tem que despachar com o juiz, recomenda-se pelo menos, caso você distribua o processo e demore para ser julgado o seu pedido de liminar. Depois, acompanhamento integral do processo, é importante ele entender onde começa e onde termina o seu serviço. Então, começa na contratação e vai até o arquivamento do processo. Você pode colocar, inclusive, isso aqui, da propositura, propositura da ação até o seu arquivamento. Então, ele sabe que você vai trabalhar há algum tempo e você pode colocar, inclusive, aqui, com previsão estimada de 24 meses de trabalho. Aqui, é legal você colocar um período extenso. Eu vou te explicar por quê. Se a gente coloca um período curto, depois da hora que eu apresentar os honorários, eu vou fazer uma divisão do valor dos honorários pelo tempo que eu vou trabalhar. Se for pouco tempo, vai dar um valor alto por mês. E aqui, a gente quer que dê um valor baixinho. Por exemplo, se eu cobrar aqui, deixa eu fazer uma conta. Se eu cobrar aqui 10 mil reais, 15 mil reais, dividido por 24, vai dar 625 reais por mês. É a taxa da urgência, é a taxa de comprometimento que eu vou colocar no meu trabalho. Eu vou receber só 625 reais por mês. Quando vê, os custos nem paga. Dessa forma, apresentado, parece que é barato. É isso que a gente quer que pareça mesmo. Depois, elaboração de defesa e eventuais recursos necessários. Aí, eu posso aprofundar isso aqui cada vez mais. Mas aqui, tu já tem uma lista grande de itens para te demonstrar o valor do teu trabalho. Tu pode colocar aqui, por exemplo, acompanhamento, que eu gosto de colocar acompanhamento na audiência de conciliação e instrução. Se houver, pode ser que não haja, mas a gente tem que colocar aqui. Acompanhamento, depois, recursos em tribunais superiores. Aí, tu bota assim, Brasília. Ele vai entender que tu vai até Brasília lutando pelo direito dele. E tu vai, de fato. Não fisicamente, porque ninguém vai mais fisicamente. Pelo menos, não em nicho. Mas tu vai recorrer até chegar nos tribunais, nas cortes superiores em Brasília. E aí, apresentou o serviço. Depois, já manda a segunda mensagem colada aqui, que vai ser a nossa apresentação fragmentada do preço. E para desempenhar todo o pacote de serviços listados acima, propomos o valor de 12 vezes de 600 ou 6 mil à vista. Nesse caso, desconto de 1.200. Tu vai cobrar 6 mil à vista ou 12 de 600, que daria 7,200. Então, ele vai ter, se pagar à vista, desconto de 1.200. E você pode perceber que essa estrutura é um pouco diferente dos outros nichos. Por quê? Porque aqui a gente não quer vender parcelado. Justamente por causa daquele risco de eliminar sem deferida e a gente acabar perdendo todos os nossos honorários. Então, aqui, a gente vai colocar que este parcelamento conseguimos fazer através de cartão de crédito, podendo usar múltiplos cartões. Tá bom? Então, a gente vai colocar isso para ele. Ou à vista. E aí, ele dá o jeito dele. Se ele quiser parcelar em duas vezes, galera, dependendo da tua régua de contexto, faz sentido tu pegar ali, cobrou 15 mil, pegar 7,500 na mão. Lembrando tudo que está em jogo, o horário de sucumbência, o valor do êxito, mais o parcelamento ali. Se tem uma chance boa de ganhar, tem a sucumbência. Então, nós temos essa possibilidade de parcelar de acordo com o caso concreto. Flexibilize de acordo com o caso concreto que eu quero te dizer. Tá bom? Apresentou isso aqui para ele? Depois vai ter a pergunta de fechamento. Isso tu vê no script de atendimento. Sempre tem que ter pergunta de fechamento. E aí, vamos tocar ficha? Posso fazer o contrato? Posso iniciar o trabalho? Lembra que teu caso é urgente, a gente não tem tempo a perder. Coloca uma urgência nele. Tá? Tchau.